Fala minha galera, mais um dia nos permite o Senhor e por isso estamos felizes. Alegres minha galera, esse vídeo aqui é só para mostrar. Quando eu falei num vídeo anterior que os pássaros respondem muito rápido. A uma medicação, a uma falta de trato, a um bom trato. O Facebook estava, há dois dias atrás, frio, com o bico todo destruído. Eu tratei dele ontem, tratamento daquele jeito. Um dia depois, olha o bicho como acorda. Eu estou no escuro aqui porque ainda são cinco e pouca na manhã e o bicho acordou assim. Vou pensar que é a história. Olha ele aqui. Lembrando que tem torneio 7 de setembro e eu falei que ele só vai se ele me apresentar uma melhora boa. E eu vi que ele está 120%. Olha como ele acordou hoje. Eu só dei um trato nele ontem. Uma atenção, um carinho. E hoje eu vou fazer a mesma coisa. Trato, pepino, milho verde, giló, matinho. Vou espalhar agora mais tipos de semente para ele. Eu só tinha deixado ontem no azeite, alpisco com azeite e milhete português. Mas olha como o cara acordou hoje. Galera, trato é tudo. Genética é muito bom. Mas o trato é tudo. Olha o Facebook aqui. Se eu quisesse passear com ele hoje já dá. Não vou fazer isso. Vai continuar no trato. Até sábado, domingo eu vou dar uma pontinha, ver como ele vai estar. E vamos que vamos. Galera, lembrando, trata. O trato é fundamental para o desempenho dos pássaros.